Olá, crianças! Hoje vamos fazer a atividade do EMAI, volume 2, a atividade 17.4 e 17.5, das páginas 12 e 13. Para a gente começar a fazer, eu vou mostrar para vocês os números fracionários. O que significa uma fração? Observe essa pizza, então, lembre-se quando a gente vai pedir uma pizza, e na pizzaria, né? A pizza sempre vem assim, toda cortada, né? Em partes iguais. Então, lembre-se, parte dela já foi consumida, essa parte representa uma fração, tá? O que é uma fração? É uma expressão que indica uma ou mais partes de uma unidade dividida em porções iguais. Então, lembre-se que quando a gente pede uma pizza, ela sempre vem cortada em partes iguais. Quantas partes ela vem cortada? Ela vem cortada em oito partes, né? A pizza que a gente sempre pede. Então, vamos ver o que é uma ideia de fração. Por favor, corte a metade desse queijo. Então, lá no mercado, a mulher pede. Aqui tá vendo que tem um queijo inteiro e ela pede para o moço cortar metade. O que ele fez? Ele foi lá e cortou, né? Na metade. Prontinho, metade do queijo. Então, ele deu uma parte do inteiro, né? Então, eu tinha um queijo e cortou na metade. E a mulher ficou com uma parte dele, tá? O queijo todo é a unidade. Então, é o inteiro. É a unidade. É o inteiro. Ele foi dividido em duas partes iguais. Cada uma das duas partes é um meio, ou seja, é a metade do queijo. Então, essa fração, a gente fala meio, tá? Meia xícara, né? Quando a gente vai usar em partes fracionadas, né? Quando a gente vai fazer um bolo, alguma coisa assim. Em um meio, ou metade, o número dois é denominador. Denominador, ele indica em quantas partes o todo, o inteiro foi dividido. Tá? O número um é o denumerador e indica quantas partes o todo foi considerado. Quantas partes a pessoa ficou ou a pessoa comeu, tá? Deu pra vocês entenderem um pouquinho? Espero que tenham entendido, tá? Então, ó, eu tenho aqui um lanche. Eu vou lá na lanchonete e peço um lanche. Só que eu peço pra cortar na metade, né? Aí, eu como uma parte. Então, o que que aconteceu? Foi dividido ao meio. Então, olha lá. Mariana e Antônio foram tomar lanche. Ela decidiu repartir seu sanduíche com Antônio. Então, uma parte, ó, a parte do inteiro. Então, uma parte ficou com a Mariana e a outra parte ficou com o Antônio. Entenderam? Então, ó, eu tenho inteiro e eu reparto em quantas partes, ó, corte a metade. Então, eu reparti ao meio. Então, ó, tá vendo? Reparti ao meio. Esse aqui, eu cortei. Eu tenho duas partes e eu quero uma. Então, o dois indica quantas partes eu cortei do inteiro, tá? Do todo. E o um é quantas partes que foi considerada, quantas partes eu comi, tá? Quantas partes a mulher pegou. Então, aqui, por exemplo, a Mariana pegou uma parte. Aqui é quantas partes foi dividido o lanche em duas. A Mariana ficou com uma e o Antônio ficou com uma, tá? Deu pra vocês entenderem? Então, aqui, ó, um meio. O um, ele é numerador. E o de baixo é o denominador. Então, o que que ele denomina? Denominador. Ele denomina quantas partes o lanche foi cortado. E o numerador, em quantas partes cada um ficou, tá? Então, vamos lá. A, em quantas partes iguais Mariana dividiu o lanche? Olha lá, ela tinha o lanche inteiro, pediu para dividir em duas partes, tá? Ó, uma parte, duas partes. Que parte do sanduíche receberá Antônio? Olha lá. Ele não ficou com uma parte? Uma parte de quanto? De dois, não é? Ele receberá a metade. Ele vai ficar com uma parte, né? Então, ó, uma parte. Certo? Uma parte de dois, né? Vamos pôr assim. Então, ele vai ficar com a metade, meio. Uma parte de dois. Escreva numericamente a representação de cada uma das partes do lanche de Mariana. Então, olha lá, ó. Um, meio. Como que eu falo? Um, meio. Deixa eu pôr aqui. Um, meio. Pra ficar direitinho. Um, meio. É assim que eu falo, tá? Para retribuir. Então, olha lá. Antônio dividiu uma barra de chocolate com Mariana. E Pedro, que acaba de chegar. Então, olha lá. O Antônio, ele tinha uma barra de chocolate, tá? Então, é essa aqui, ó. Essa é a barrinha de chocolate dele. Ele ia dividir com a Mariana, certo? Ele ia dividir. Ia ficar igual esse de cima, ó. Mas o que que aconteceu? O Pedro chegou. Então, ele vai ter que dividir em partes iguais. Olha aqui a barrinha de chocolate, né? Só que ele vai ter que dividir em partes iguais. Por quê? Porque o Pedro chegou. Então, o que que ficou? Ele dividiu em partes iguais, ó. Um. Opa, aqui vai... Vamos arrumar aqui, senão fica difícil para cada um, né? Tem que ser igualzinho, senão dá briga. Ó. E dividiu em partes iguais. Então, uma parte ficou com o Antônio. Uma parte ficou com a Mariana. E uma parte ficou com o Pedro. Para não ter briga, né? Cada criança receberá que parte do chocolate? Uma parte. De quantas? De três, né? Uma parte de três. Então, se eu dividir, um ficou com uma parte. Ó, eu tenho um inteiro. E dividir esse um inteiro em três partes. Uma, duas, três. Então, cada um ficou com uma parte. Uma parte de três pedaços. Lembra da pizza? Né? Uma parte de quantos? De oito pedaços. Aqui. Então, como que eu vou escrever? Uma parte de três. Lembrem-se que o de baixo é o tanto. É o número que eu estou dividindo. E o de cima é o número que cada um ficou. Então, se cada um pegou uma parte. E quantas partes foi dividido esse inteiro? Em três. Tá? Você conhece uma escrita numérica que possa representar cada uma dessas partes? Sim. Qual? Um terço. Tá? Então, quando é três, é terço. Tá? Quando é dois, é metade. É meio. Viu? Três. Mariana dividiu uma maçã em partes iguais para dar a quatro amigos. Cada amigo receberá que parte da maçã. Então, olha lá. Eu tenho a maçã. E ela foi dividida. Ó. Eu tenho uma maçã. E ela foi dividida em quatro partes. Que parece mais uma laranja, né? Então, olha lá. Eu vou aqui no meio e divido essa maçã em quatro partes. São quantos amigos? Ó. Há quatro amigos. Entendeu? Ela dividiu uma maçã em quatro amigos. Como que ela fez? Eu vou ter que cortar essa maçã em quatro partes. E, como são quatro amigos, eu vou dar uma parte para cada um. Tá? Então, aqui ficou uma para Mariana, uma para o Pedro, uma para o Antônio e uma para a Silvia. Certo? Então, ela dividiu uma parte de quatro. Você conhece uma escrita numérica que possa representar cada uma das partes? Sim. Qual? Um quarto. Tá vendo que, então, aqui eu dividi um inteiro. Eu dividi um inteiro, eu dividi em meio, tá? Em metade ou meio. Um meio. Tá? Aqui, eu tenho um inteiro. Dividi em quatro partes. Eu falo um quarto. Aqui, eu tenho uma pizza. Eu dividi em seis partes iguais. Então, ó. Quantas partes está dividido esse aqui? Em seis partes. Cada pedaço é um. Então, é um sexto. E aqui, um oitavo, que é uma pizza de oito partes. Eu dividi igualmente em oito partes. Um inteiro. Tá? Vamos, então, agora para a atividade 17.5. Vamos lá. Lembrando da pizza, a pizza, ó, assim como Mariana, Antônio e Pedro, você já deve ter repartido muitas coisas com as pessoas com que você convive. Mariana contou que em sua casa comeram uma pizza e fez o seguinte comentário. Nossa pizza foi dividida em seis partes. Então, olha lá. Eu tenho uma pizza inteira e ela foi dividida em seis partes. Cada parte é um sexto da pizza. E já comemos dois sextos. Ou seja, cada um comeu dois pedaços, ó. Um, dois. Tá vendo? Ó. Estão sobrando um, dois, três, quatro sextos dessa pizza. Tá? Então, olha lá. A pizza foi dividida em seis partes iguais, ó. Essa aqui, vem aqui. Essa parte aqui. E essa parte aqui. Tá vendo? Então, fica seis partes iguais. Um sexto, um sexto, um sexto, um sexto, ó. Então, cada pedaço é um sexto. Foi comido dois pedaços, ó. Dois sextos. E está sobrando o quê? Uma, duas, três, quatro partes. Tá vendo? Quatro partes de quanto? De seis. Dessa pizza. Deu pra entender? Você concorda com o comentário de Mariana? Sim. Por quê? Então, porque ao dividir uma pizza em seis partes, comeram quantas partes? Duas. E sobraram quantas partes? Quantos pedaços sobraram? Quatro. Então, ó, eu peguei um inteiro, tá? Eu peguei um inteiro, um inteiro e dividi em seis partes. Comeram duas partes e sobrou quatro partes, tá? Deu pra entender? Agora, dois. Antônio relatou que sua família gosta muito de pizzas e que comeram duas no dia anterior. Observe como foi feita a divisão e preencha o quadro. Então, olha aqui, ó. Olha aqui. No dia, em um dia, eles comeram uma pizza inteira e dividiu em quantas partes essa pizza foi dividida? Em quatro partes. Então, número de partes em que foi dividida a pizza. Quantas partes ficou dividida? Olha lá, ó. Em quatro partes. Número de partes. Certo? E aqui, no outro dia, quantas partes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Foi dividida em oito partes. Certo? Então, vamos ver. Olha lá. Número de partes em que foi dividida a pizza. A primeira foi dividida em quatro partes. A segunda pizza foi dividida em oito partes. Escrita numérica que representa cada pedaço. Aqui, cada pedaço é um. Um, um quarto, tá? É uma parte de quatro. Aqui é uma parte de quatro. Uma parte de quatro. E uma parte de quatro. Então, é o quê? Um quarto. Tá? É um pedaço de quatro partes. Certo? Lembra que, ó. A mesma coisa. Tá? Na B, oito partes. Então, como que é um? Uma parte de oito. Um pedaço de oito. Um pedaço de oito. Um pedaço de oito. Um pedaço de oito. Tá bom? Deu pra vocês entenderem? Então, é um oitavo. É uma parte. Um pedaço de oito partes. Tá? Se os discos de pizza consumidos pela família de Mariana e de Antônio forem do mesmo tamanho, em que caso o pedaço de pizza é maior? Um quarto, um sexto ou um oitavo? Então, presta atenção. Olhando aqui, qual parte é maior? Um quarto, um sexto ou um oitavo? Deixa eu arrumar isso aqui. Olha o tamanho dessa pizza. Aqui, ó. Olha aqui, esse tamanho. Olha esse tamanho. Olha esse tamanho. E olha esse tamanho. Qual é maior? Um quarto, um sexto ou um oitavo? Deixa eu arrumar isso aqui pra ficar melhor pra ver. Qual é o pedaço maior? Qual é o pedaço maior? Olhando assim, ó. É esse aqui, não é? Então, vamos ver, ó. É um quarto, tá bom? Em um sexto, um é o numerador e o seis o denominador. Foi isso que eu tinha falado aqui nessa atividade, ó. Então, um é o numerador, é o tanto que eu comi, que eu peguei, tá? E o seis é o denominador. Ele indica em quantas partes foi dividido o inteiro, tá bom? Então, essa foi a atividade 17.4 e 17.5. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima.